Não posso mais viver assim O dia passa enfermo, a solidão é tão ruim Não posso mais viver em vão A minha vida para, mas o relógio não Fecho o Insta pra janela, nada disso tá no fim O que eu procurava longe sempre esteve dentro de mim É no caminho que eu encontro o sol No fogo de uma vela ou na luz de um farol É no caminho que eu encontro o sol No fogo de uma vela ou na luz de um farol Não posso mais viver assim O dia passa enfermo, a solidão é tão ruim Não posso mais viver em vão A minha vida para, mas o relógio não Fecho o Insta pra janela, nada disso tá no fim O que eu procurava longe sempre esteve dentro de mim É no caminho que eu encontro o sol No fogo de uma vela ou na luz de um farol É no caminho que eu encontro o sol É no caminho que eu encontro o sol É no fogo de uma vela ou na luz de um farol É no caminho que eu encontro o sol No fogo de uma vela ou na luz de um farol É no caminho que eu encontro o sol O que eu encontro o sol É no caminho que eu encontro o sol O que eu encontro o sol